Salve salve povo guerreiro Resistência contra o sistema capitalista racista Resistência contra o fascismo, fascismo, ceticismo Aqui nestas terras, os povos indígenas tiveram que resistir contra o genocídio dos colonizadores E resistiram durante séculos para não perder suas futuras milenares Da Europa, trouxeram os trupos de violência e através da força empoderam a religião Mas viva a resistência do povo negro, descendente de escravos Que hoje ainda resistiu nos morros e favelas Viva a resistência dos povos indígenas, que ainda hoje lutam por suas terras Mas não só resistimos, atacamos o sistema que nos agride Juntamos as nossas armas e partimos para o ataque Ataque e resistência A NACOPUNC 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 Amorai ação, lutando pela reconstrução social A mentira da cidadania para garantir sua tirania E nos escravizar de apagia Mas iremos resistir, encarando o que está por fim Solidariedade e organização, ação direta e autogestão Destruiremos essa demagogia em todos os valores egoístas Terminando todos os fascistas Anacomag, cultura e ação, lutando pela reconstrução Anacomag, cultura e ação, lutando pela reconstrução social Formos profissionais Fizendo o poder, super prioridade Coloca o feminismo dentro da sociedade Se achando melhor do que o homem Mas os negros igualam ao machismo Fora FEMISTAS, Fora FEMISTAS, Fora FEMISTAS Em toda a história a mulher e o homem sempre lutaram lado a lado Sem os sentimentos de superioridade, sempre lutando dentro da sociedade Fora FEMISTAS, Fora FEMISTAS, Fora FEMISTAS 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 Fora FEMISTAS, Fora FEMISTAS Fora FEMISTAS, Fora FEMISTAS De uma minoria, quando possamos perder nossa autonomia De levarmos adiante nossas próprias vidas Fora FEMISTAS, Fora FEMISTAS Fora FEMISTAS, Fora FEMISTAS Fora FEMISTAS, Fora FEMISTAS Fora FEMISTAS, Fora FEMISTAS Diante de tantos apuros cometidos contra o nosso povo Não podemos ficar passíveis O confronto é inevitável A todo instante somos induzidos a declarar guerra contra a elite poderosa que comanda a exploração e o massacre da população Fora os métodos para garantir seus privilégios Através da força policial, da mídia e governo Nos atingem diretamente Diretamente Educação sexual proibida Orientação sexual Importa Dedo Opressão Somos todos os direitos ao aborto Somos todos os direitos ao aborto Somos todos os direitos ao aborto E pela educação sexual Sexual Sexualidade é um direito Maternidade um pergolha Fasta Sofressão Ainda vivemos Uma inquisição Somos todos os direitos ao aborto Somos todos os direitos ao aborto Somos o direito ao aborto e pela educação sexual Nenhuma sociedade organizada de lima pra baixo Não pode haver liberdade Nenhuma sociedade sustentada pela mentira Qualquer expressão de verdade é pista a corpo loucura Em qualquer lugar, sempre haverá alguém Para se revoltar e lutar contra a opressão do Estado Em qualquer lugar, sempre haverá alguém Para se revoltar e lutar contra a opressão do Estado Em nome de uma sociedade igualitária Lutemos por autonomia e autogestão Em nome de uma sociedade igualitária Lutemos por autonomia e autogestão